Me chamo Fernando Rabelo, sou homem negro, preto, e já aos 20 anos eu passei aqui no concurso tribunal. Hoje trabalho na portaria, sou um agente de polícia judicial, lá onde eu controlo a entrada e saída de pessoas e materiais. Nasci no Maranhão e vim aos 8 anos à Portaleza, devido ao segundo casamento da minha mãe. E todos nós, a maioria, são concursados, porque foi uma da herança que minha mãe nos deu, foi que nós devemos estudar, porque era a única maneira, principalmente preto, de ter um lugar ao sol. Eu sou a Elisântia Marques, me considero uma mulher de pele negra, vivo com um companheiro, vai fazer 3 anos. A minha família é umas pessoas maravilhosas, a minha convivência entre eles é muito boa, tenho poucas amizades e eu tenho uma autoestima. Meu nome é Tiago Arruda, tenho 29 anos, 1,70m, sou negro. Estou estagiando no TRT Sétima Região, 11ª Vara. Estou amando a equipe, estou amando a vivência com todos. Faço direito, estou no sexto semestre. Aqui no Brasil é um preconceito muito velado, é muito difícil, até mais de você combater. Você anda muito tenso, porque você é sempre vigiado. Se você vai ao restaurante, como já passei, disseram que estava encerrado, e olhando pessoas entrarem, e quando você insiste e se compara, aí alegam logo chamar a polícia, né? Então, quer dizer, porque sabe que o sistema está voltado para eles, então você tem que saber lidar com essa situação. Então é diariamente o preconceito. Preconceito em relação a cabelo, já sofri muito, principalmente quando eu era menino, né? Que minha mãe cortava meus cabelos curtinhos, e eu sempre tive o sonho de ter um cabelo grande. Só que não tinha dinheiro, né? Porque meu pai morreu, eu tinha 7 anos, então... Eu sempre, a gente teve sempre que trabalhar, a mãe teve sempre que trabalhar para poder sustentar a gente. Então eu comecei a trabalhar aos 12 anos, de idade, né? Com casa de família. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter aquele sonho de botar um cabelo. Então é por isso que eu uso esses entreles. É artificial? É. Todo mundo diz assim, mas não é teu cabelo. Aí eu digo, é meu cabelo porque eu comprei com meu dinheiro. Já sofri preconceito por conta do meu tom de pele. Falei, em uma certa vez, em uma entrevista de emprego. A pessoa que estava me entrevistando, meio que não foi muito com minha cara, mas ok, me apresentei. E aí, acontece que não passei. Porém, a pessoa com a qual eu entreguei o currículo, ela tinha gostado bastante de mim. E aí, me chamou para uma nova oportunidade. Daí, foi conversado com um superior dessa pessoa que tinha me entrevistado antes. E depois fiquei sabendo que o problema era devido à minha cor, que ela achava que não fazia parte do perfil da empresa. Olha, é muito ainda sensível, porque existe uma série de fatores da própria consciência negra, que ainda precisa se alcançar um nível maior. Muitas ainda não se autodeclaram, para que a gente realmente tenha esse mapeamento e possa fazer políticas públicas voltadas para isso daí. Nunca fraquejar, sempre saber que o nosso valor é dado por nós mesmos, não pelo que os outros falam. E sempre procurar estudar e esclarecer, porque conhecimento é poder. A sociedade tem evoluído muito, bastante, mas ainda assim é preciso falar sobre o racismo. O racismo existe sim, o racismo está presente na nossa sociedade e isso precisa ser fomentado diversas vezes, para que a gente chegue em uma sociedade melhor. Eu tenho orgulho da minha cor, amo, amo a minha cor, não vou mentir. Até porque às vezes tem gente que diz assim, negra, olha negra assim, mas eu gosto quando me chamam de negra, ou de morena, ou de preta, porque para mim não é um preconceito, para mim a minha cor é um tipo de carinho que a pessoa tem comigo. E aí E aí E aí E aí